Oi minhas amigas e amigos, eu vou fazer para vocês hoje um bolo de cenoura formigueiro. Fica uma delícia. Para esse bolo eu vou precisar de 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de fermento, 1 xícara de óleo, 1 pitadinha de sal. Aqui eu tenho 5 colherinhas de granulado e eu misturei com um pouquinho de trigo assim ó, misturadinha. E aqui tem 1 colher de chocolate 50%, 1 xícara e meia, quase 2 xícaras assim ó. Essa minha xícara aqui que eu meti nessa aqui tem 230 ml. Então aí eu já vou começar batendo a cenoura, os ovos e o óleo. Posso colocar o açúcar também. Agora eu vou bater. O sal, pitadinha de sal. Agora eu vou passar para essa tigela. Agora aqui eu vou colocar o trigo. Eu peneirei o trigo. É bom o trigo sempre peneirar, porque ele sempre vem todo embolotado. Vai quase 2 xícaras de trigo, porque também depende do ovo. Vê se o ovo é menor, o ovo então... Mas é quase 2 xícaras de trigo. Agora eu vou colocar o fermento, uma colher cheia de fermento. E o granulado junto. A gente mistura no trigo para ele ficar espalhadinho, né? Porque às vezes ele vai... Ah, senão ele vai todo profundo. É, às vezes vai profundo. Agora eu vou reservar meia xícara aqui ó. De massa. E essa forma aqui ó, tem 21 centímetros por. Mais ou menos 7, 8 de altura. Pode ser em qualquer forma. Quero uma forma quadrada. Ó, tem a meia xícara de... Tem mais um pouquinho. Meia xícara aqui da massa. Agora eu vou misturar com uma colher de chocolate 50%, ó. A gente peneira também. O chocolate ele vem todo colotado, né? Quando a gente compra. O chocolate melhor que tem é aquele chocolate da Nestlé, né? O padre aquele. Minha vasilha foi meio pequenininha. Mas vai ter que dar. Agora a gente coloca assim em cima do bolo. Agora eu vou levar para o forno. A 180 graus. Mais ou menos 40, 45 minutos. Depois eu mostro. Ó, ficou 40 minutos certinho. Agora eu vou esfriar um pouquinho para depois virar. Eu vou ter a faca assim mesmo, que ele por cima já está todo... Ó, certinho. Ó, agora eu vou passar para esse aqui, ó. E também super quente, né? Mas aí se deixar esfriar, é bem melhor. Aqui. É que a minha neta gosta muito quente as coisas. Então eu não gosto de cortar o quente para ela. Só que, olha aí, ó. Tá bonito, né? Hum, meu Deus do céu. Hã? Meu Deus. E fofinho, olha aqui, ó. Ó, olha que fofinho. Fica muito gostoso. Ó, ficou pronto o bolo. Se gostaram, deixa o joinha. Deixa o da palude. Faça o que compensa fazer. Ele fica muito gostoso. Agora a próxima. Hum, que macio. Fica macio? Muito. Hum. Hum. Tchau!